Uma ossada humana, já é outro caso, foi localizada na tarde desta quinta-feira em um matagal nas proximidades do distrito de Reves do Belém. Isso em Bom Jesus do Galho. A gente está vendo ali as fotos mostrando partes dessa ossada e também o trabalho da polícia. Os restos mortais apresentavam características de um assassinato por execução, já que apresentava uma marca de tiro no crânio. Sempre a polícia usa essa linha de investigação. Se tem perfuração no crânio, trata-se de execução. No local foram encontradas uma calça e uma cueca, o que leva a crer que a ossada seja de um homem. A ossada foi localizada por populares que informaram a vigilância da empresa, próximo ao local, sobre o ocorrido. Os ossos recolhidos foram encaminhados para o IML de Caratinga. Naturalmente, aí é feito perícia, exame de DNA. Ah, infelizmente, a gente tem que falar aqui, alguém que tem um ente querido desaparecido, precisa nesse instante procurar o IML de Caratinga. É muito triste ter que falar isso, mas é uma forma, quem sabe, de através do exame, localizar e ver se esse ente desaparecido coincide com essa ossada humana que foi localizada em Reves do Belém, né? É, o secreto.